Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, caritada, até aqui novamente mais um vídeo do Capitão Montez E hoje a gente vai começar vendo os decks de Assassinato de Mansão Karlov, os Precons e as suas alterações Nosso budget vai ser de R$150, às vezes passa um pouquinho, mas vai ser de R$150, tá? Lembrando que todos esses decks estão disponíveis nas nossas lojas apoiadoras, use o cupom Tio Cada loja tem a sua condição de pagamento, uma coisa bacana, entre nos links que estão aqui abaixo, usem e abusem do cupom Tio Não tem o que você quer nas lojas apoiadoras? Beleza? Vai lá no Marketplace, procura a loja que você normalmente compra e tal Que não seja a nossa apoiadora e usa o cupom Tio de qualquer forma no Marketplace pra você concorrer aí a banners de Assassinato de Mansão Karlov Nos sorteios mensais da liga, beleza? Então, dito isso, bora lá, tá aqui o deck Deadly Disguise Vamos explicar o que acontece com esse deck, qual que é o problema dele O problema dele é um problema estrutural, tá? As cores, Naya, normalmente não são cores que servem como Morph, tá? O verde sim, é muito intrinsecamente ligado ao Morph, mas o branco e o vermelho não tem uma tradição, né? Eles tentaram colocar nessa coleção Ficou legal? Mais ou menos Ficou ruim? Não Mas a gente percebeu que faltava um pouco de suporte Não é igual, por exemplo, o deck da Cadena Que, né? O azul é muito forte em Morph, o preto é muito forte em Morph Então, assim, o deck ele fica mais bacana de você montar, né? Esse aqui ficou meio bizarro E o Caust não é o melhor dos comandantes pra isso Porque basicamente, né? Ele só vai virar e fazer uma carta de face virada pra baixo e virada pra cima E toda vez que você desmorfar alguém ele vai comprar uma carta Então, a gente achou por melhor fazer com que a Duskana seja o comandante do deck Porque daí sim, ela vai entrar comprando um monte de carta, enchendo a sua mão, né? E ela é uma senhora de um suporte muito bom para criaturas Morphadas Então a ideia é você bater, né? Com ela 2-2 Ganha o bônus de 3-3 Depois você morfa e mantém esse bônus Ou seja, você vai bater muito forte Ok? Vai bater muito forte Outra coisa que a gente colocou no deck é o seguinte A gente percebeu que esse deck Ele tinha poucas ferramentas de ramp Ele coloca toda a confiança do deck dele em cima, né? Da Gardner, né? Da Jardineira Nervosa E algumas poucas cartas de ramp, né? Que é o Nature's Lord, o 3 Visits Ele não tem, né? Muitas pedras de manda Tem só o Sinete e o Sol Ring, tá? E tem o Wild Growth Lembrando que encantamentos em deck que não é de encantamento É... Pra rampar é uma ideia muito ruim, tá? Então é preferível você usar qualquer outro tipo de ramp Na forma de spell puxando o terreno Ou uma pedra de mana de artefato Porque se o cara destrói o teu terreno Ele faz um 2 pra 1, né? Se o cara destrói qualquer coisa aí Então não é muito bom esse tipo A não ser que você esteja jogando realmente com um deck de encantamentos, ok? Então a gente fez a alteração O deck ficou assim, né? A gente colocou a Duskana aqui É... E mais algumas criaturas Tipo o próprio... O Martis, por exemplo, né? Que é uma carta incrível pra você fazer... Manifestar muitas cartas Esse deck tem a ideia de manifestar também, né? Então... Ela entra no campo de batalha com X marcadores Colocar um Martis marcadores em criatura em color Você vai colocar marcadores nela E quando ela morrer você vai manifestar uma galera, tá? E mais algumas cartas da coleção, né? Então a Performer tá aqui, né? A gente vai colocar aqui o Gatekeeper, tá? Então a gente colocou a comparação do deck, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó A gente comparou todo o deck aqui, tá? Então aqui tem uma ferramenta da Liga Média Que compara os decks, tá? Então a gente trocou o Comandante Aí criaturas que eram 37 ficou 34 As mágicas que eram 12 aumentou pra 15 A gente manteve a quantidade de artefatos Manteve a quantidade de encantamentos E terrenos a gente trocou alguns, tá? Então vamos mostrar as trocas que a gente fez aqui, né? Então trocamos o Caust pela Duskana, tá? Aí a gente tirou, né? O Caust foi pro main deck, tá? Entidade do Espelho, apesar de ser uma senhora de uma carta nesse deck Tipo... A gente não viu muita lógica, tá? Ele é bom em qualquer deck Mas a gente quis dar uma temática mais forte em cima, né? Do Morph mesmo E ele é mais uma carta genérica Se você quiser manter, ele é muito bom, tá? Em qualquer deck ele é muito bom Mas como os custos de mana são variados E a gente tem bicho muito enorme, gigante A gente achou por melhor aí tirá-lo, tá? A Croma ficou... O que mais que a gente tirou aqui? Ah, o Eremita O Eremita a gente teve um problema Que apesar dele ter Morph e tal e girar quatro corpos Não é como se ele tivesse um impacto insano na mesa Né? Tipo, ah, ele vai ser um 2-2 Que quando virar ele vai transformar, né? E vai botar muito poder na mesa A gente fez uma comparação entre as cartas E achou que ele não era tão legal assim, tá? Outra carta que a gente acabou tirando Foi o Dragão Averna Imperial E o motivo foi o seguinte Ele tem no deck exatas uma carta pra ele tutorar Ok? Ele é bom? Sim, ele é um 6-6 voador, tá? Mas o efeito dele de desmorfar Não é tão impactante assim Porque justamente a gente só tem uma carta pra tutorar Que é o Flagela do Trono, tá? O Flagela do Trono não é muito bom Só que ele é uma carta que não tem Morph E ele tá legal Ele vai dar esse impacto na mesa De ter vários ataques extras Mas a gente, novamente Como a gente trocou a Comandante A gente preferiu centrar essa... Todas as habilidades do deck Em cima das criaturas Morphadas E como desmorfá-las era de uma maneira mais rápida, tá? Então a gente acabou tirando, né? Aqui, a gente tirou também o Dragão Avern A gente tirou o Anjo Exaltado Porque é a mais fraca das cartas, né? De morfar, tá? A gente falou assim Não, né? Ela dá dano e ganha vida Custa 6 e Morph 4 Não é algo muito impactante, tá? A gente tirou o Flagela Como a gente já comentou, né? A gente tirou o Neheb Neheb perdidas no rolê A gente entende que Ah, ele dá bastante mana Pra ajudar no Morph e tal A gente trocou por coisas que Sei lá, morfam automático, enfim, né? Mais legal do que o Neheb Que nem Morphar, ele morfa, tá? Então não é tão legal assim, né? A Sarit deu um pouco de dó Mas, novamente, né? A gente preferiu deixar criaturas Todas que Morpham Pra aproveitar da comandante mesmo Tá? Mesmo a Sarit sendo muito boa A gente optou por tirar ela, ok? A gente manteve a Duskana Virou a nossa comandante, né? A gente tirou o Tezak Que é outro que tá perdidaço Que tem exatamente Zero, né? Cachorros, né? As criaturas com counters Tem haste Não é aquelas coisas, tá? Então, tipo, não teve muita Muita lógica aqui, tá? Não teve muita lógica, certo? E aí são as cartas que entraram A gente colocou as cartas Aqui tem as que entraram No deck Pra vocês entenderem O Malesk Medroso No início da Upkeep Você rola uma moeda Se você perder Você vira ele de face pra baixo Isso é um efeito muito interessante Pra esse deck, tá? Porque você nunca perde Ou ele é um 5x5 Ou ele vai ser um 5x5 Com a comandante De qualquer forma Mas o fato de você Morfar e desmorfar ele Vai ser muito interessante Com uma carta Que a gente já vai falar dela As próximas duas cartas São cartas que você paga O Deslocador Eldrazi E o Emil São cartas que você paga Pra você blinkar uma criatura Lembrando que quando você Blinca uma criatura Ela volta desmorfada Isso é especialmente interessante Quando você vai trabalhar Com cartas muito grandes, né? Tipo, deixa eu achar Uma grandona aqui Ah, no deck aqui Dá pra ver mais fácil, né? Quando a gente trabalha com tipo Cloud Scraper, tal, né? A própria Chroma Então você baixa ela morfada E eventualmente Num passe sobre o humano Ah, vou pagar 3 e desmorfar ela Tá? Elas, como elas não tem Um impacto Tem o Colossus também Como eles não tem um impacto Quando se transformam, né? Não tem um impacto direto Então pagar pra elas 3 manas, né? Ao invés dos 6, 7, 8 Pra elas virarem é legal E tem algumas outras criaturas Que podem fazer isso também Além disso, né? Tanto o Emil Quanto o Deslocador Eles protegem Pode proteger a Comandante E tal Do Spot Removal, tá? Finalmente O Deslocador tem um efeito extra Você pode exilar uma criatura Do oponente E ela vai voltar virada Então você tira Blocker Ok? A gente colocou o Martz Né? Que trabalha aí, né? Com manifestar e tal Que é A gente já meio que explicou Como é que funciona ela e tal, né? A Artista Pirotécnica Vem na coleção Ela tem Desguise 1 Uma semana qualquer E uma vermelha Desguise 1 Quando ela Ou outra criatura Que você controla É virada de face pra cima Ela dá dano igual ao poder Dela em cada oponente Então aí sim A gente vai trabalhar Muito em cima de Desmorfar Você pode pensar Ah, mas essas duas cartas Não tem nada a ver Acaba casando Tá? Acaba casando É o Porteiro Inflexível Que é um Spot Removal, né? Ele custa 2 manas Qualquer e branca Ele tem Desguise Qualquer e branca Quando ele é virado De face pra cima Você exila uma outra permanente Se você controlar Ela vai voltar virada Ela tem um efeito muito parecido Com o do Emiel E o Deslocador Eldrazi Se você não controlar Essa permanente Você vai criar Um Detetive 2-2 Ou seja Um Spot Removal E o Iaros Que talvez seja Assim O maior O maior acréscimo Nesse deck As outras criaturas Que você controla Tem ímpeto O que é muito bom Com a Comandante Você vai botar Uma criatura morfada E ela já vai entrar 5-5 Batendo, né? Ela batendo 5-5 Toda vez que Uma mais criatura Voltada pra baixo Que você controla E causar um dano de combate A um jogador Você compra uma carta Por isso que é legal Você baixar o rolê morfado E toda vez que uma criatura Voltada De face pra baixo Morrer Você devolve ela Pro campo de batalha Virada pra baixo E depois você desvira ela Então ela O Iaros é incrível Nesse deck Tipo Se eu fosse aconselhar Algo pra entrar nesse deck Tipo assim Bom, escolhe uma criatura só É o Iaros, tá? É o primeiro upgrade Que você vai fazer nesse deck Aí aqui A gente tirou o Dizimar O Dizimar O Dizimar às vezes Ele tem problema De você ter todos os alvos Ela não é ruim É uma carta ruim Mas se por exemplo Ninguém tiver artefato Na mesa Você não consegue conjurar Essa mágica Porque a mágica Pra ela ser conjurada Ela tem que ter Todos os alvos válidos Depois que você Conjurou Deu os alvos E ela colocou ela na pilha Aí sim você pode perder Um ou outro alvo Que ela vai tentar Se resolver Da melhor maneira possível Mas pra conjurar Tem que ter todos os alvos Se faltar um dos alvos Um artefato Uma criatura Um encantamento Ou um terreno Você não consegue conjurar ela Então isso às vezes Pode ser problemático Que a gente resolveu tirar ela Tá? E aí a gente colocou Algumas mágicas Ramp Ok? Busca longínqua Custo dois Já tem, né? No deck Três visitas E... Qual que é a outra? Qual que é a outra? Três visitas e... Eu não leio o nome em português, gente Eu nunca lembro o nome delas em português Enfim, custo dois E busca... E busca... Busca... Aqui, sabedoria da natureza Tá? Busca floresta Aí basicamente a gente fez a redundância Que é a busca longínqua Né? Busca ilha, pântano, floresta, montanha Coloca em campo de batalha E crescimento exuberante Que bota uma básica, né? Então você vai poder buscar Um terreno básico pra corrigir aí Aí a gente colocou Cloud Shift e efemerar Que novamente Trabalhe com esse efeito De você morfar rapidamente Né? Uma ou duas manas Os seus bichos que não tem efeito De virar pra cima Lembrando Se você brincar uma criatura Que tá morfada Ela vai voltar de face virada pra cima Mas ela não vai Trigar nenhum efeito Que é virado pra cima Ok? Então, tipo Atentem-se a isso Tá? É só uma maneira de você Cheitar os bichos maiores De artefato A gente colocou A gente tirou A Ransom Note Que, cara Vem em todos os decks E ela é muito meia boca Tá? Talvez só sirva no deck De mir pelo surveio É melhor Porque é muito meia boca Tá? E a gente colocou O lugar no armário Do conjurador Que no final Da endstep Você pode fazer Esse cheating aí Né? De transformar alguém E como é opcional É do caramba A encantamento É a mesma coisa Tá? A gente tirou O crescimento virente Que a gente explicou Pra vocês Que não é muito legal Né? Confiar sua base de mana Em cima de encantamento Nunca é uma boa ideia Tá? Exceto se o deck For de encantamento E a gente colocou Um círculo de teleporte No lugar Que também faz A mesma coisa Do armário Do conjurador Ok? E aí de terrenos A gente fez Algumas alterações Tá? A gente trocou Quatro cartas O motivo principal É o Eldrazi Displacer Que ele precisa De mana incolor Pra funcionar Então a gente tirou A caverna zoética Caverna zoética Aqui é só um terreno ruim Ele tá aqui pelo tema Ah, ele imorfa Mas é só um terreno ruim Tá, gente? Não usem Ok? A gente tirou As três Bouncelands Tá? Por quê? Bouncelands Gente Você usa do jeito Que você quiser Você monta a base De mana do jeito Que você quiser As Bouncelands São uma ótima opção Budget Mas conforme você vai Tunando o seu deck As Bouncelands Naturalmente vão saindo Porque elas são Terrenos que entram Virados E atrasam o turno Elas tem a falsa impressão Que elas adiantam O turno pra você Mas não Elas atrasam o turno Elas só são interessantes Em deck de Landfall Que você quer mais Landfall Então você baixa Volta um terreno Pra você ter Landfall No turno seguinte Se o deck não for De Landfall Evite, tá? Então ele tirou Esses quatro terrenos Caverna Zoética Gleba Gru Guernson Bólos Santuária Selesnia Pra colocar O panorama de Naya Que corrige a sua base De mana lindamente Aí também De maneira eficiente Tá? E mais duas redundâncias Terraço do Condado Que faz a mesma coisa E o Veio Promissor Que faz a mesma coisa Tá? E pra fechar O túnel de Funga Não por causa Da primeira habilidade Porque o que eu disse Sobre as Bounce Vale pra cartas Como o Terramorfic Expense E a... A outra Que faz a mesma coisa Tá? É... Exotic Worlds Não lembro Mas a segunda habilidade É muito boa Criatura-alvo Com poder inferior a dois Todas as suas morfadas Caem Tá? Então não pode ser bloqueado Então é aí que você faz Um efeito bem legal Beleza? Então é isso Comparado o deck Bonitinho aí Como eu disse O upgrade deles Ficou em torno De R$160 Tá? Lógico que os preços Vão se alterar Conforme vai estabilizando Tem carta que Tá um pouco mais cara E pode descer Pode ser que alguma carta Aumente Mas a tendência É estabilizar E esse upgrade Talvez ficar um pouco Mais barato Beleza? É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Por favor Deixem comentários Comentando Explicando Concordando Discordando Mas comentem aqui Pra gente discutir E fazer com que o pessoal Que tá montando esse deck Tenha cada vez mais Uma qualidade de refino Do deck Melhor Beleza? Valeu Abraço Até